Um dos principais destaques da equipe paralímpica do Brasil é a mineira Terezinha Guilhermina. E agora vamos relembrar a história dessa estrela do atletismo do país. Eu sou Terezinha Guilhermina, atleta paralímpica, campeã e recordista mundial nas provas dos 100, 200 e 400 metros. Eu comecei no atletismo em 2000, quando eu soube de um projeto da Prefeitura de Betim que ofereceria atletismo e natação para pessoas com deficiência. Como eu tinha acabado de concluir o segundo grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho, eu me inscrevi a princípio para natação, porque eu tinha maior, mas eu queria correr e como eu não tinha tênis, eu contei para minha irmã e ela me deu o tênis e foi assim que eu comecei. Tenho retinose pigmentar, que é devido aos meus pais serem primos. Eu sou de uma família de 12 irmãos, cujos 5 são deficientes visuais. Como a doença é progressiva, meu campo visual foi fechando e hoje eu tenho só percepção de luzes. Eu falo que Deus não errou quando me fez com deficiência visual, Ele deu os olhos para quem estava do meu lado, quando é necessário eu peço emprestado. Se não me emprestar, o problema é delas. E para mim, ser cego é uma arte, trombar faz parte, sai da frente que eu estou correndo. Embora eu não veja, eu gosto que as pessoas me vejam coloridas. Não precisa estar bonito, deixa que seja colorida. E eu acredito que o mundo das pessoas tem a cor que ela quer e o meu mundo é colorido. Embora a minha vida seja muito rápida e tudo seja muito veloz e colorido, eu tenho momentos realmente inesquecíveis e que podem ter durado poucos segundos, mas permanecerão na minha memória para o resto da minha vida. A medalha de ouro e o recorde mundial nos 100 metros me deu a colocação no Guinness Book como a atleta cega mais rápida do mundo. Eu acho que esse foi o meu maior título e uma experiência singular, já que desde criança eu sempre sonhei em ser a melhor do mundo em alguma coisa. Eu estive em Atenas, em Pequim, em Londres e a mentalidade da sociedade depois das Paralimpíadas pôde ter um choque de realidade e uma mudança significativa no que tange a questão das deficiências. E a minha torcida é que isso aconteça no Brasil. Como atleta, conquistar marcas que eu ainda não tenho. Eu sou psicóloga e eu quero fazer mestrado e doutorado na área de psicologia de esporte. Eu entreguei tudo para Deus e sei que vai acontecer na hora certa. Eu falo que um artista nasceu para fazer arte, seja pintor, seja ator. Eu nasci para correr. A pista é o meu palco, é hora de dar o meu show.